É uma honra estar aqui esta noite, agradeço o convite do meu amigo Pastozão, Pastor Léo, que é uma referência para as nossas vidas, né? É uma honra. Eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem as vossas bíblias no livro de Mateus capítulo de número 4, versículo de número 18. Mateus capítulo de número 4, verso de número 18. Irmãos, já podemos sentir a presença do Espírito Santo aqui neste lugar, sabe? Eu não sei você, mas eu estava lhe louvando e já consigo sentir Deus aqui esta noite. Ele se faz presente no meio de nós. Mateus capítulo 4, versículo 18. Vai dizer. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Agora, vamos em Atos dos Apóstolos capítulo 3. Atos capítulo de número 3. Atos capítulo de número 3, versículo 1. Vai dizer. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual colocavam diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-a juntamente com João, disse. Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse. Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando ele pela mão direita, o levantou imediatamente. E os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. E reconheceram-se a ele o mesmo que pedia esmolas na beira da porta do templo. E se encheram de admiração e assombro, porque isso lhe acontecera. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus. Graças te damos, Deus, por esta oportunidade, Deus. Senhor, a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. A tua palavra, Deus, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, Deus. Senhor, que neste momento o Senhor possa falar aos nossos corações, Deus. Espírito Santo, tens liberdade aqui neste lugar, Pai. Nós estamos aqui, Deus, reunidos, Deus. Para que o teu nome venha a ser glorificado, para que o teu nome venha a ser exaltado, Senhor. De nada adiantaria, Senhor, fazer apenas juntamento de pessoas se não tivesse a tua presença aqui esta noite, Pai. Obrigado, Deus, porque nós estamos aqui esta noite, Deus, para bendizer o teu santo e poderoso nome, Pai. Fica à vontade, Pai, esta noite, Pai, no nome poderoso de Jesus, Pai. Assim, meu Pai, nós te entregamos as nossas vidas em tuas mãos, Pai. Nós pertencemos a ti, Senhor, fica à vontade esta noite, Pai. No nome de Jesus, Deus, amém e amém, Senhor. O pastor Léo já me apresentou, né? Eu sou de Alstin, Nova Iguaçu. Creio que alguém já ouviu falar em Alstin, Nova Iguaçu, aqui? Amém? Amém, esse irmão é pastorzão lá, amém, né? Enfim, irmão, sim, eu pastorei uma igreja lá no bairro do Mutirão, em Alstin. Hoje é o bairro mais carente, né? Lá de Alstin. Mas eu faço com muito orgulho a obra de Deus e muito prazer com todas as minhas forças. Eu, antes de me tornar pastor, eu tinha o sonho de ser jogador. Sim, é o sonho de qualquer menino, né? Qualquer jovem. Eu cheguei, sim, a treinar alguns clubes, Duque de Caxias, Duarte Sul, que é lá de Alstin. Mas com o tempo eu fui perdendo o desejo, porque o meu coração estava voltado pra obra do Senhor. E em certo momento eu decidi parar de treinar, decidi abandonar aquilo. Mas chegou um certo momento da minha adolescência que eu falei, não, cara, eu tenho que pensar na profissão pra mim, eu tenho que pensar em algo pra minha vida. E o meu sonho era ser policial. Eu tinha um sonho de ser policial, eu era fascinado de ser policial. Ou ser policial, ou então ser das forças armadas. E pela misericórdia do Senhor, Ele permitiu que por algum período o meu sonho fosse realizado. Eu consegui me tornar policial do exército, eu fui do 11º batalhão de polícia do exército. E pela misericórdia do Senhor, eu fiquei dois anos ali, fiz algumas operações, vibrava, era o meu sonho, enfim. Só que eu vi o Senhor me pedir aquilo em sacrifício. O Senhor falou comigo, é Bruno, eu permiti o que você queria, eu permiti, mas agora é tempo de você ir lá pra fora. E naquele momento eu tinha um salário muito bom, cerca de 9 a 11 mil reais que eu ganhava, porque era oficial. E nós fazíamos cultos ali na sala de oração. E eu vi o Espírito Santo, o Senhor, falar comigo, me pedir aquilo em sacrifício. Pra eu vir pra fora, ganhar as almas aqui fora. E eu falava que o Senhor é coisa da minha cabeça, isso não pode ser real. Eu lutei, fiz prova, enfim, estudei. Pra que isso se acontecesse. E eu sacrificar o meu sonho assim, de uma hora pra outra. E eu lembro que eu cheguei pro meu pai, meu pai também serviu as forças armadas. E pra contar aquilo pro meu pai foi difícil. A minha própria família não era cristã, enfim. Me chamaram de louco, maluco, como pode. Você vai renunciar a sua profissão pra viver em igreja, eles falavam assim pra mim. O pastor vai te sustentar, eles falavam isso pra mim. Aquilo vinha como uma faca no meu coração, era difícil. Mas só que eu tinha certeza da decisão que eu estava tomando, de abandonar algo pra poder seguir a Jesus. No momento foi muito difícil tomar aquela decisão. Só que eu lembro que certo dia, numa quarta-feira, eu entro na sala do comandante, os oficiais reunidos, peço permissão, ao mais antigo. E venho comunicar, né, que queria deixar. Ninguém ficou sem entender porque eu seria promovido, ninguém ficou sem entender nada. Mas eu estava convicto da decisão que eu estava tomando, de abandonar minha profissão e ir lá pra fora. E alguns companheiros de farda tentaram me convencer, tentaram conversar comigo. Mas Valencio, mas por que isso, por que aquilo? Mas eu estava convicto de ir na minha decisão. Eu lembro que eu fui lá na sala do comandante, ensinei aquele documento. Se eles me mandassem embora, eu teria direito ainda, algum valor. Mas só que eu pedindo pra me retirar, não tinha direito nenhum. Eu saí sem ganhar um centavo. Alguns amigos falavam, pô, você é doido, cara, fazer isso, você é jovem. Com futuro promissor. Você ia abandonar a sua profissão. Pra você ir lá pra fora, pra igreja, amigos não crentes. Mais uma vez, eu estava convicto da decisão que eu estava tomando. E eu venho dizer para os irmãos que eu não me arrependo de nada da decisão que eu tomei. Se tivesse que tomar essa decisão de novo, pra poder seguir a Jesus, eu faria novamente. Sabe, eu poderia, de repente, ter riquezas, ter dinheiro, mas se não tivesse Jesus, eu seria a pessoa mais pobre desta terra. A maior riqueza que nós podemos ter em nossas vidas é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus. Não é errado você ser próspero, você ter uma boa profissão, não. Isso não é errado, não é pecado algum. Isso é bênção. Mas Deus já havia um chamado para a minha vida. Eu lembro que quando a minha mãe, ela estava grávida de mim, ela me contando. Eu tive duas irmãs, um irmão, eu sou o caçula e... A minha mãe tomou todos os tipos de remédios que vocês possam imaginar para me abortar. Todos os tipos que você imaginar, ela tentou. Os médicos, na época, falavam que não sabe por que essa criança veio ao mundo. Porque todos os remédios que vocês imaginaram para aborto, a minha mãe tomou. Mas só que Deus já tinha uma promessa na minha vida. E eu nasci, cresci, e eu lembro que a minha avó... Eu, muito criança, muito novo, ela me levava para o terreiro de Macumba. A minha avó era do Candomblé. E eu tinha tudo para dar errado nessa vida. A minha avó me levava, eu lembro como hoje, no dia de São Código do Amião, eu colocava as crianças assim, tudo perfilada. E o demônio lá, baixava lá, enfim, e vinham nas crianças, uma por uma. E eu lembro como se fosse hoje, certa vez, chegou na minha vez. Eu lembro que eu falei, esse aqui não, esse aqui eu não posso tocar porque ele é escolhido. E os anos foram se passando. Os anos foram se passando, e eu falei do meu sonho, enfim. E eu lembro que eu comecei o seminário, também não queria fazer o seminário. Mas aquilo foi ardendo no meu coração, e eu lembro que quando eu saí do exército, irmãos, eu fiquei, pensa naquele camarada que ganhava nove mil, onze mil reais. Agora não tem um centavo no bolso. Não tem um centavo na carteira. Olha para a carteira cheia de teia de aranha, só o documento, a identidade. E certo momento eu falava, Senhor, o que será que eu fiz? E eu lembro que eu me matriculei no seminário, na nossa igreja matriz, lá tem um seminário. E para ir para o seminário, eu ia a pé, sem um centavo no bolso. Andava alguns quilômetros. Todos os meus anos de aula, de matéria que eu fui, sem um centavo no bolso. Mas eu não faltei uma aula no seminário. E eu lembro que eu concluí o meu seminário, enfim. Fui consagrado ao Ministério Pastoral. E eu falei, Senhor, eu não posso ser jogador. Mas aquilo que eu sei fazer, eu quero usar para abençoar vidas. Eu quero usar para que vidas venham a ser abençoadas. E eu lembro que o Senhor colocou o meu coração para que eu pudesse fazer um projeto. E eu iniciei esse projeto sem nada, irmãos. O bairro é muito carente. O pastor Léo esteve lá. O bairro é muito carente. E quando nós chegamos lá nesta localidade, o tráfico imperava. Homens fortemente armados. Ruas sem saneamento básico, sem asfalto. Mas muito carente mesmo. Mas eu confiava no Senhor que quando nós temos a presença de Deus em nossas vidas, eu entendo que aonde a igreja de Deus chega, irmãos, o ambiente é transformado. Vidas são transformadas não pelo pastor, não, não. É pela presença do poder de Deus. E desde quando chegamos naquele local ali, irmãos, sabe, o tráfico sumiu, o tráfico acabou. Depois que a igreja chegou naquele local ali, irmãos, sabe, as ruas estão tendo saneamento, as ruas estão sendo asfaltadas. Eu lembro como nós orávamos nas consagrações, que tinha duas, três pessoas. Nós orávamos pedindo a isso. E agora o bairro está sendo transformado, o bairro está sendo tomado. Quantos jovens tem na igreja? Hoje a nossa igreja, 90% é formada por jovens. Hoje no nosso projeto de esporte já temos quase uns 20 atletas que já foram batizados. Tem alguns que estão aí, passaram pelas águas ano passado. Sabe, e eu sou um camarada que eu sou apaixonado por Jesus. Eu sou muito apaixonado por Jesus. Eu falo com a minha esposa, eu sou mais apaixonado por Jesus, amor, do que por você. Hoje ela não pôde estar aqui, né, que ela está grávida, vem um herdeiro aí, enfim, ela está passando um pouco de mal. Enfim. E eu falo, irmãos. Sabe, coloque Jesus como prioridade na sua vida. Sabe, Mateus 6, 33 vai dizer, mas busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, Jesus tem que ser o nosso melhor amigo. Eu costumo, quando eu estou fazendo meu devocional em casa, eu sou meio doidão, eu falo com os jovens lá. Quando eu estou fazendo meu estudo, eu costumo pegar uma cadeira vazia, colocar a minha frente e falar, Senhor, eu te convido para o Senhor estar aqui comigo. Sabe por que? Eu quero um relacionamento com Ele todos os dias, eu quero buscar Ele na intimidade. A Bíblia diz que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E nessa passagem que nós lemos, esses homens que Jesus faz no convite, Jesus faz no convite a esses homens, Ele vai dizer apenas, siga-me. Ninguém é obrigado a seguir Jesus, Jesus vai dizer, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o mais interessante que nessa passagem é que vai dizer que um dos discípulos está acompanhado do seu Pai, eles estão no barco, eles viviam da pesca. Imagina, Jesus chega e te faz um convite para você deixar algo e você largar tudo de uma hora para outra para poder seguir a Jesus. E a Bíblia vai dizer que imediatamente eles largaram tudo, abandonaram a rede, abandonaram o barco e abandonaram o seu Pai para quê? Para seguir a Jesus. Vale a pena, irmão, seguir a Jesus? Sabe, você pode ser a pessoa mais rica da face da terra, você pode ser a pessoa mais influente da terra, mas se você não tiver Jesus, você é a pessoa mais pobre desta terra. Nós lemos aqui em Atos capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que havia um paralítico que ficava na porta do templo, todos os dias pedindo esmola. Atos capítulo 1 é a promessa do Espírito Santo. Atos capítulo 2 é a descida do Espírito Santo, os homens são cheios de Pentecostes. Atos capítulo de número 3, os homens estão cheios do Espírito Santo, Pedro com a sua primeira pregação, mais de 3, 5 mil almas aceitam a Jesus. E eles estão indo à oração, a Bíblia vai dizer que esses camaradas estão sentados à porta do templo, eles estão pedindo esmola. E a Bíblia vai dizer que eles olham para Pedro e João, ele estende a sua mão esperando receber alguma coisa. Só que Pedro, ele vai falar, olhe para nós. E Pedro vai dizer, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Irmãos, você pode não ter riquezas, você pode não ter bens, mas sabe, se você tem Jesus, irmãos, você é a pessoa mais feliz desta terra. Quantas pessoas aí famosas, pessoas ricas, estão se suicidando, tirando sua vida. Porque não tem a alegria que nós temos, porque não temos a paz que Ele pode nos dar, porque Ele é a paz que excede todo entendimento. Não existe salvação fora de Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. Você pode ter fama, pode ter status, pode ter riqueza, mas isso não compra um lugar no céu. Para obtermos salvação, é através de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, Ele veio à terra, Ele veio para nos salvar, Ele morreu por mim e por você, Ele foi brutalmente, covardemente, preso, Ele foi traído, foi crucificado, mas só que a Bíblia, ela vai dizer, que ao terceiro dia, as mulheres, elas vão ao túmulo de Jesus, e elas vão chegar lá e vão encontrar a pedra removida, e vai haver um varão de veste resplandecente lá, e vai dizer, mulher, por que procurar Ele entre os mortos, aquele que ressuscitou? Nós declaramos aqui na canção, por que Ele vive? Jesus, Ele não está morto, Jesus, Ele vive, e Ele voltará para buscar a sua igreja. Jesus, Ele está vivo, nós podemos sentir a Tua presença, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Sabe, não tem como, viver uma vida de pecado, não tem como viver uma vida de coisas erradas, irmãos. Sabe, nós, servos de Deus, nós temos que pregar contra isso, o nosso papel é anunciar as boas novas de Cristo, é anunciar a salvação, é falar daquele que vai vir para nos buscar, é falar daquele que andou sobre as águas, daquele que multiplicou pães, é falar sobre aquele que ressuscitou um camarada, e depois de quatro dias morto, o seu amigo Lázaro, o nosso papel é falar sobre ele para as pessoas, é anunciar sobre ele, se tem um camarada que eu gosto da Bíblia, é João Batista, João Batista também foi um camarada improvável, por que? Porque a sua mãe era estéreo, não podia gerar filho, mas a Bíblia vai dizer que certa vez, em Lucas capítulo 1, que certa vez Zacarias está no templo, e a Bíblia vai dizer que o anjo fala para Zacarias, Zacarias não temas, porque a tua oração foi ouvida, e a Bíblia vai dizer que Isabel, então ela tem um filho, e coloca o nome de João Batista, e João Batista não tinha uma vida de conforto, não, João Batista não pregava, não, João Batista ele pregava no deserto, João Batista se alimentava de mel, de gafanhoto, a sua roupa era de animais, e qual a mensagem, pastor Bruno, de João Batista, prosperidade, riqueza, não, João Batista pregando, arrependei-vos, João Batista pregando, arrependei-vos, arrependei-vos, para chegar do reino dos céus, João Batista pregando, arrependimento, é tempo da igreja pregar, arrependimento, não tem como irmãos, não tem como, ter dois casamentos, é adultério, não tem como, começar a namorar, e ter uma vida de fornicação, é pecado, nós temos que se posicionar, como homens e mulheres de Deus, nessa sociedade corrompida, o nosso papel, é anunciar as boas novas, é falar de Jesus, é falar sobre aquele, que ao terceiro dia ressuscitou, eu nas minhas mensagens, sim, eu gosto de falar de Abraão, eu gosto de falar de Davi, mas irmãos, eu amo falar de Jesus, porque é Ele que pode nos salvar, é Ele que pode nos salvar, é Ele que livra a nossa alma do inferno, Ele veio para nos trazer vida, e vida em abundância, é o nosso Rei Jesus, Ele é o pão da vida, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, e não existe ninguém no céu, e debaixo da terra, semelhante a Ele, a Bíblia diz, que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, não existe ninguém semelhante a Ele, o papel da igreja tem que ser esse, anunciar as boas novas, e lá no projeto, não é diferente de esporte, o principal foco, além deles se tornarem um atleta famoso, e ter uma oportunidade no clube, grande, é se tornar um homem de Deus, é se tornar um jovem, cheio da presença de Deus, Davi quando ele peca, Davi quando ele erra, comete um pecado de adultério, Davi ele vai dizer algo, a oração de Davi no Salmo 51, Davi ele vai dizer, Senhor, retires tudo de mim, mas não retires de mim Senhor, a tua presença, porque Davi entendeu, que o mais importante, do que é reinado, do que é cargo, o mais importante na vida dele, era ter a presença de Deus, na sua vida, sabe, você pode não ter um bom trabalho, de repente, você não tem um carro luxuoso, de repente, você não tem uma casa luxuosa, mas irmãos, se você tem Jesus na tua vida, fica tranquilo, fica tranquilo, porque Jesus é a sua maior riqueza, Jesus é a minha maior riqueza, Pedro e João, eles não tinham, ouro nem prata, para ofertar na vida, daquele camarada, que pedia esmola, mas eles tinham alguém, para apresentar para ele, que iria transformar, a vida dele, e esse era Jesus de Nazaré, sabe, eu costumo dizer, que Jesus, ele não muda a vida de ninguém, Jesus, ele transforma, por completo, você lembra, do apóstolo Paulo, quando ele está, a caminho de Damasco, a Bíblia diz, que ele está perseguindo a igreja, ele cai do cavalo, e a partir daquele momento ali, que ele tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada, porque não tem como, eu tenho um encontro com Jesus, e ele continuar do mesmo jeito, não, quando eu tenho um encontro com Jesus, a minha vida é transformada, por completo, aqueles que lembravam de Saulo, o perseguidor da igreja, não, agora é o homem, que mais escreveu, cartas, no novo testamento, aquele homem, que perseguia, o povo de Deus, que maltratava, a partir do momento, que ele tem um encontro, com Jesus, a caminho de Damasco, ele é uma nova criatura, ele é um novo homem, então, só Jesus pode transformar, as nossas vidas, só Cristo pode nos salvar, irmãos, e ele está voltando, para nos buscar, Jesus está voltando, Jesus está às portas, ultimamente, as mensagens que tenho mais pregado, é falar sobre a volta de Jesus, porque os sinais, estão acontecendo, a palavra de Deus, está se cumprindo, é tempo de estarmos firmados, com o Senhor, e lá no projeto, eu falo muito, com os meninos, nós fazemos reuniões, nós marcamos, e o nosso assunto, sempre vai ser sobre Jesus, nós sempre vamos falar, sobre Jesus, eu peço muito a Deus, nas minhas orações, não sei se vocês já viram, aquele filme, até o último homem, eu peço sempre a Deus, nas minhas orações, e falo, Senhor, no dia de hoje, me ajude a salvar mais um, me ajude a salvar mais um Senhor, sabe, eu quero falar de Jesus, para alguém todos os dias, eu quero postar, nas minhas redes sociais, sobre Jesus, todos os dias, porque, eu estou apaixonado, por Jesus, sabe, as vezes, você passa, nas redes sociais, passa horas, conversando com o seu melhor amigo, você de repente, passa horas, conversando com a sua esposa, com o seu marido, e quanto tempo, você tira de oração, para falar com o Rei dos Reis, e o Senhor dos Senhores, quanto tempo, você passa, para buscar intimidade com Ele, sabe, eu estava vendo outro dia, como o meu celular mostra, o quanto tempo eu usei Ele na semana, e eu estava vendo, eu fiquei, não, Senhor, isso está errado, isso está errado, sabe, porque as vezes, passamos mais tempo no celular, do que na Bíblia, e como que nós queremos conhecer o Senhor, desse jeito, as vezes, passamos mais tempo, sabe, em redes sociais, do que no momento de oração, com Deus, do que joelho no chão, é tempo de buscar, é tempo de tirarmos tempos com Deus, Ele está à procura, dos verdadeiros adoradores, sabe, lá no bairro, lá que nós estamos, no mutirão, sabe, o bairro, irmãos, ele está sendo tocado por Deus, sabe, nós temos saído pelas ruas, domingo, retrasado mesmo, nós saímos pelas ruas, de casa em casa, anunciando, falando de Jesus, sabe, nós fazemos evangelismo, pelo bairro, sabe, porque o nosso foco, é falar sobre ele, e nós cremos, sabe, irmãos, que o mutirão, ele não vai ser conhecido, por um bairro perigoso, nós cremos, que o mutirão, vai ser conhecido, por um avivamento, que vai acontecer, naquele lugar, sabe, eu creio, que vai acontecer, um avivamento, naquela terra, eu creio, que vocês, aqui na barra, vão ouvir, que aconteceu, um avivamento, lá no mutirão, que algo sobrenatural, que jovens, foram batizados, pelo Espírito Santo, que paralítico, andou, que cego, enxergou, algo sobrenatural, está acontecendo, porque, a presença, do Senhor, está lá, eu creio, irmãos, e nós estamos, buscando por isso, outro dia, nós fizemos, uma reunião, na minha casa, alguns jovens, vão para lá, às vezes, e nós fizemos, uma reunião, direta, de seis horas, direto, de oração, e louvor, foi a madrugada, inteira, foi a madrugada, inteira, de oração, e louvor, e agora, nós estamos, querendo marcar, a outra, de oito, ou dez horas, porque, irmão, nós estamos, querendo buscar, pela presença, dele, nós queremos, anseiar, por ele, nós estamos, famintos, por ele, nós estamos, com sede, de Deus, nós estamos, com fome, de Deus, sabe, eu, de repente, para alguns irmãos, a minha esposa, que fica, chateada comigo, eu não tenho carro, eu não tenho o sonho, de ter carro, mas que pastor maluco, é esse? é irmãos, eu gosto, gosto, amo, andar, os meninos, sabem, enfim, meu pastor presidente, que fica, doido comigo, mas, eu não tenho o sonho, de ter carro, não é errado, você ter carro, mas irmãos, nós fazemos a obra lá, andando, de casa em casa, nós andamos o bar inteiro, sabe, pregando o evangelho, sabe irmãos, isso vale a pena, sabe, vale a pena, não tem nada mais importante, do que você ver uma vida, quando ela chega toda errada, e ser transformada por Jesus, irmãos, isso vale a pena, sabe, a Bíblia diz, que a festa no céu, quando um pecador, se arrepende, o nosso foco, tem que ser almas, além da riqueza, a gente não tem que focar nisso, o nosso foco, tem que ser, almas para Jesus, o nosso foco, tem que ser, pregar as boas novas, de Jesus, porque ele está voltando, para buscar a sua igreja, sabe, e eu falo com eles, lá cara, que o seu foco, não venha a ser, você ser um jogador famoso, e de repente, um dia, você se distanciar, dos caminhos do Senhor, não, sabe, o maior objetivo, é ver você firmado, nos caminhos do Senhor, é ver você, sabe, firmado com Cristo Jesus, sabe, a maior alegria, vai ser, não é ver você ver na televisão, ou ouvir você na rádio, não, a maior alegria, é poder naquele grande dia, a gente saber que o nosso nome, está escrito no livro da vida, poder aquele dia, ouvir do Senhor, vinde benditos de meu Pai, sabe, do que adianta, a gente ganhar riquezas, ganhar fama, ganhar status, mas chegar naquele grande dia, e ouvir apartáveis de mim, maldito, que eu não te conheço, quão terrível vai ser isso, quão terrível, sabe, nós estamos aqui hoje, e não sabemos o dia de amanhã, a vida, ela é incerta, nós podemos estar aqui esta noite, mas não sabemos se vamos viver amanhã na terça-feira, eu já contei isso na igreja, os meninos já ouviram, quando mais novo, na adolescência, tinha um menino, que estava afastado dos caminhos do Senhor, Eliel, os pais eram crentes, e nós estávamos jogando bola naquele dia, e eu lembro que eu falei para ele, Eliel, quer voltar para Jesus? Ele, não, hoje não, estou bem, a vida que eu estou levando, foi para o mundão, foi curtir, e eu vi mais uma vez, ele, quer voltar para Jesus hoje? não, hoje não, hoje não quero não, estou bem, com a vida que eu estou vivendo, e eu lembro que, Eliel não teve outra oportunidade, eu lembro que naquele mesmo dia, no final da tarde, Eliel foi atravessar a linha férrea, e foi atropelado por um trem, na adolescência, teve oportunidade, Eliel pensou que teria mais oportunidade pela frente, não, mas a oportunidade, a última era naquele dia, no dia 31 agora de dezembro, nós perdemos um amigo também, um irmão em Cristo, ele congregava conosco lá na matriz, mas foi morar em Minas Gerais, estava vindo um ano novo, lá em Alcha na família, e depois ia viajar, estava ele, a esposa, a sua filha, e eu lembro que na sexta-feira, ele me mandou uma mensagem, me parabenizando, minha esposa estava grávida, e quando foi no sábado, sexta-noite, de madrugada já para sábado, ele estava vindo, para Alcha, passando na família, e ia viajar, e aconteceu um imprevisto, ali em Três Rios, ele estava vindo de Minas, um camarada, enfim, alvejou o carro, e ele tomou um tiro, no ombro, e veio a falecer, na frente da filha, e da sua esposa, dia 31, nós estávamos sepultando ele, um rapaz novo, jovem, muitos planos pela frente, mas ele não sabia, que ali seria o último dia dele, hoje nós estamos aqui, e não sabemos, o nosso dia de amanhã, mas eu peço, falo com muito Deus, Deus, quando o Senhor me levar, o que eu quero é estar firmado com o Senhor, no dia que o Senhor me levar, Deus, eu quero estar firmado aos Teus pés, eu quero estar Te servindo, sabe, se o Senhor ver que lá para frente, eu vou desviar, Senhor, me leva desta terra, Deus, apóstolo Paulo vai dizer, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, apóstolo Paulo vai dizer, eu me gasto, e deixarei me gastar, por amor de vossas almas, apóstolo Paulo, quando ele tem o encontro com Jesus, ele entende o que é o Evangelho, ele se doa pelas almas, o mais importante para ele, era servir Cristo, e ele diz, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, eu falo, Deus, enquanto eu estiver nesta terra, com os meus recursos, com a minha vida, a minha família, eu quero te servir, eu pertenço a ti, por onde eu for, Deus, eu quero falar do Senhor, aonde o Senhor vai me levar, Deus, eu quero falar de ti, eu quero pregar as boas novas, eu estou apaixonado por Jesus, não importa se eu prego para uma, ou duas pessoas, não, eu quero falar dele, eu estou apaixonado por ele, eu quero viver por a glória dele, eu quero me gastar os pés dele, nós temos que estar apaixonados por Jesus, todos os dias, nós temos que se entregar para ele, todos os dias, sabe, de repente, eu vejo você fala, ah, mas eu sou isso, sou aquilo, se você for olhar, tem pessoas piores do que você, neste momento, se você for no hospital do INC, essa hora, tem pessoas lá, desenganadas pelo médico, tem pessoas acamadas lá, com seus últimos dias de vida, e você tem saúde, você está enxergando, você está de pé, você chegou até aqui, porque ele permitiu, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui esta noite, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, se renovam a cada manhã, e são a causa, de não sermos consumidos, por causa da misericórdia dele, nós estamos aqui, às vezes pensamos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou o cara, não, sem Jesus nós não somos nada, sem Deus nada podemos fazer, a Bíblia vai dizer, sem mim, vocês nada podem fazer, nós somos dependentes dele, nós vivemos para ele, nós pertencemos a ele, nós estamos aqui, neste mundo de passagem, a Bíblia vai dizer, que nós somos peregrinos, e forasteiros, uma hora isso aqui vai acabar, uma hora a trombeta vai suar, e nós vamos encontrar, com o nosso Jesus nos ares, e nós vamos habitar, com ele eternamente, lá não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter morte, nós vamos adorá-lo, nós vamos habitar, com ele eternamente, vale a pena, seguir Jesus irmãos, não troque Jesus, por nada nesta vida, você lembra do filho pródigo, a Bíblia diz, que um dos meninos, no livro de Lucas, ele chega para o seu pai, e perde uma parte, da sua herança, e ele toma a decisão, em sair da casa do pai, a Bíblia diz, que ele vai viver, de qualquer maneira, de forma desenfreada, e a Bíblia diz, que então, ele vai lá viver, de qualquer maneira, ele está gastando, a sua herança lá, só que vai chegar, um certo momento, que ele vai gastar tudo, e aquela terra, vai ter uma grande fome, a Bíblia diz, que ele vai apacentar porcos, ele sente, até o desejo, de se alimentar, das alfarrobas, aquilo que os porcos, comiam, só que a Bíblia diz, que chega um certo momento, em que ele cai em si, ele cai em si, ele toma a decisão, de voltar para a casa do pai, a Bíblia diz, que ele está lá, e ele vai dizer, pequeno contra Deus, e perante o meu pai, já não sou digno, de ser chamado seu filho, e a Bíblia diz, que o pai, ele não sai, atrás do filho não, e aquele menino, ele toma a decisão, de voltar, quando ele estava, na casa do pai, ele tinha alegria, ele tinha tudo, do bom e do melhor, mas quando ele, toma a decisão, de se afastar, da casa do pai, a vida dele, vai de mal a pior, assim é a nossa vida, quando estamos com Jesus, nós temos a verdadeira alegria, mas quando tomamos a decisão, de sair dos caminhos do Senhor, tomamos a decisão, de sair da casa do pai, a nossa vida, vai de mal a pior, porque a nossa verdadeira alegria, é estar com Jesus, a nossa verdadeira alegria, é estar com o pai, é estar na casa do pai, Salmo de número 27, versículo 4, vai dizer, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar, na casa de Deus, todos os dias, da minha vida, que esse venha, é o nosso desejo, de estar na presença, do Senhor, todos os dias, de estar buscando, a tua face, todos os dias, de estar clamando, pela tua presença, todos os dias, irmãos, nós temos que viver, uma vida de oração, e leitura da palavra, se nós quisermos, ser crentes fortes, cheios de Deus, não existe outro meio, se não for palavra, e oração, esse mês de janeiro, nós passamos lá, 31 dias de oração, direto, sabe como Deus, falou aos nossos corações, Deus fez milagres, tem pessoas lá na matriz, que não podiam nem engravidar, e Deus gerou um filho no ventre, através das orações, porque a oração, ainda faz milagre, a oração, ela gera milagres, nós temos que acreditar, nós temos que crer, no Deus, na qual nós servimos, que é um Deus de milagres, a Bíblia vai dizer, clama a mim, e responder-te-ei, quer ter resposta de Deus? é oração, é vida de oração, é vida de busca, é uma vida de renúncia, é eu renunciar, minhas vontades, é eu renunciar, os meus desejos, as minhas paixões, por Cristo, por causa de Cristo, porque tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, e se Deus te pedir, algum sacrifício, você está disposto, a renunciar a algo, para poder seguir a Jesus? Você está disposto, a renunciar a sua profissão, se Jesus pedir? você está disposto, a renunciar a um sonho, se Jesus te chamar, para algo grande? Às vezes estamos pegos, nas colhas financeiras, nas colhas terrenas, mas isso aqui tudo, é passageiro cara, isso aqui vai acabar, como eu falei, mas com Ele, vai ser eternamente, com Ele, vai ser para sempre, vale a pena, seguir Jesus, vale a pena, renunciar a suas vontades, os seus desejos, sabe, vale a pena, para seguir Ele, os discípulos, largaram barco, largaram rede, largou o Pai, Jesus, quando chama Mateus, Ele está na coletania de impostos, e Jesus ofereceu um convite, siga-me, Ele vai largar imediatamente, vai começar a seguir a Jesus, se Jesus te virar um convite hoje, você já está disposto, a largar algo, para seguir Ele, às vezes, nós estamos muito apegados, a bens materiais, a colhas terrenas, que são perecíveis, aonde é traço, ferruz e corrói, nós estamos muito apegados, a essas coisas, a status, a fama, a dinheiro, a riqueza, mas a prioridade, na nossa vida, essa noite, tem que ser Jesus, tem que ser Ele, nós temos que estar apaixonados, por Ele todos os dias, nós temos que viver, para a Tua glória, assim como o apóstolo Paulo diz, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, eu não sei, se amanhã, eu vou estar aqui, eu só sei, que até o meu último fôlego, de vida nessa terra, eu quero viver, para a glória dEle, por onde eu passar, eu quero falar dEle, eu quero falar daquele, que me amou, daquele que se entregou, para mim no madeiro, que foi crucificado, foi traído, foi zombado, foi cuspido, mas nem a morte, pôde detê-lo, se você for na Tua de alguém, agora, esses imperadores, você vai ver lá, os restos mortais, mas se você for lá, em Jerusalém agora, no Túmulo de Jesus, ele está vazio, porque Ele ressuscitou, não tem mais nada, lá no Túmulo, a pedra foi removida, Ele ressuscitou, Cristo vive, Cristo vive, e nós temos que viver, para a Tua glória, para que o Teu nome, venha ser engrandecido, para que o Teu nome, venha ser glorificado, através de nossas vidas, eu peço isso, muito a Deus, Deus, eu quero pregar, com a minha vida, eu não preciso, estar lá em cima, com o microfone na mão, eu quero passar na rua, e as pessoas, poder falar, ali vai um homem de Deus, ali vai um homem, cheio da presença de Deus, eu não quero ser reconhecido, por fama não, eu quero ser reconhecido, como servo de Deus, como homem, que carrega a presença de Deus, sabe, já teve certos lugares, que eu fui, lá por Alche mesmo, e, eu lembro um bar, cheio de ímpios, pessoas ímpias, e eu passando assim, a pessoa me chamou, meu filho vem cá, toda vez que você passa aqui, nós sentimos algo diferente, que você carrega, sabe, as pessoas tem que olhar para nós, e ver Deus em nossas vidas, as pessoas tem que olhar para nós, e a nossa vida ser a maior pregação, porque, nós somos como cartas lida, as pessoas estão nos observando, as pessoas estão nos vendo, a Bíblia diz, que nós estamos rodeados, por uma tão grande nuvem de testemunha, porque ser crente dentro do templo, é fácil, a gente se vestir como crente, carregar a Bíblia de crente, mas quem somos nós, como estamos lá fora, na roda de amigos, quem somos nós, nas redes sociais, quem somos nós, quando estamos pelas ruas, quando ninguém está nos vendo, quando teu pastor não está te vendo, tua mãe, teu pai não está te vendo, teu líder, mas tem um Deus, que nos vê 24 horas, nós temos que exalar Cristo, nós temos que realmente, viver para a tua glória, eu estou lendo um livro, de um pregador norte-americano, ele faleceu em 1718, não vou me recordar agora o nome dele, enfim, eu estava vendo aquele camarada, ele morre com 29 anos de idade, ele morre de tuberculose, e ele morre vomitando pedaços do seu pulmão, só que aquele homem, ele tomou a decisão da sua vida, em pregar o evangelho, no meio das matas, humildes, úmidas daquela época, e aquele camarada, ele ganha milhões de almas, sabe por que, ele tomou a decisão, de viver para Cristo, ele renunciou aos seus sonhos, aos seus projetos, e ele foi pregar o evangelho, sabe irmãos, às vezes nós estamos pegados a coisas, a bens materiais, mas sabe, no dia que nós entendermos, que isso tudo é perecível, eu não estou falando aqui, que é errado você ser próspero, você ter uma vida, não, isso não é errado, pelo amor de Deus, mas que o nosso foco, em primeiro lugar, venha a ser Jesus na nossa vida, Jesus venha a estar acima de tudo, e de todos, porque ele é soberano, em nossas vidas, o teu sonho, não pode estar na frente de Jesus, o teu carro, o teu emprego, não pode estar acima de Jesus, Cristo é suficiente, em nossas vidas, ele é o todo poderoso, nós temos que viver para a tua glória, nós temos que se entregar para ele, se doar para ele, surgiu a oportunidade do dia, há tempo já, de estar fazendo uma prova, para a área militar, mas irmãos, sabe, como eu falei, eu não estou apegado a essas coisas, sabe, Deus, ele falou comigo, sabe, no íntimo e no profundo, porque as vezes nós estamos tão fissurados, essas coisas, as vezes estamos tão fissurados, no dinheiro, na posição, sabe, eu tinha o meu cargo lá, como oficial das forças armadas, é muito honroso, você chegar, se o oficial, lá os prazos, vir, prestar continência a você, é muito legal isso, mas do que adianta ter isso tudo, e não ter Jesus na vida, do que adianta ser reconhecido pelos homens, e não reconhecido por Deus, e antes de eu tomar essa decisão, de sair, eu tive um problema muito sério de saúde, eu tive tuberculose, na qual eu adquiri lá dentro, eu passei por um período muito difícil, tratando pelo HCL, o Hospital do Exército, e ali no leite, o Senhor falando comigo, falando comigo, sabe, hoje eu estou aqui irmãos, para glorificar o nome do Senhor, com a minha vida, tudo que eu tenho pertence a Ele, o que eu sou é para a glória dEle, sabe o projeto que eu tenho, é para a glória dEle, não é para mim, é para que o nome dEle seja glorificado, é para que mais um jovem do bairro, seja alcançado por Jesus, e sua vida seja transformada, é para que de repente, um jovem que era do tráfico, ele vem agora, carrega uma Bíblia, é um servo de Deus, sabe, não tem desculpa para fazermos a obra, quantas vezes nós treinamos lá, nem bola tinha, bola tudo furada, mas sabe, isso não era desculpa, as vezes que chovia, tinha que botar a bolsa no pé, que é muita lama, mas sabe, isso não era desculpa, nós estávamos lá, para fazer a obra do Senhor, para falar de Jesus, porque as vezes irmão, não nos falta tempo, nos falta prioridade, não priorizamos, como deve ser a escolha de Deus, sabe, nós temos que viver todos os dias, para a glória dEle, nós temos que se doar para Ele, nós temos que se gastar para Ele, pela obra dEle, porque irmãos, vale a pena, vale a pena, Ele está voltando para buscar a tua igreja, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo, diz a igreja, não se apegue a coisas, mas se apegue a Jesus, coloque o reino dEle, como prioridade na tua vida, fala Senhor, a partir de hoje, o Senhor é prioridade na minha vida, sabe, Judas cara, ele anda com Jesus, ele tem o maior pastor, ele tem o maior mestre, ele foi discipulado, mas sabe, Judas dá ouvido ao diabo, e Judas troca Jesus, por 30 moedas de prata, as vezes nós falamos muito, crucificamos Judas, mas, hoje em dia tem pessoas, que trocam Jesus, por muito menos, hoje em dia tem pessoas, que trocam Jesus, por pouca coisa, hoje em dia, tem pessoas, que trocam Jesus, por uma namorada, por um trabalho, por um emprego, sabe, Cristo, ele tem que ser prioridade, em nossas vidas, não troque Jesus, por nada na sua vida, escolha Cristo, todos os dias, entrega a sua vida, literalmente para Ele, fala Senhor, a minha vida pertence a Ti, os meus planos, pertencem a Ti, Senhor, aqui se cumpra, o Teu querer na minha vida, que os Teus planos, venham a ser os meus planos, que o Teu querer, venha se cumprir em minha vida, que venha se cumprir, a vontade de Deus, em nossas vidas, porque a Bíblia diz, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável, Cristo, Ele é suficiente, de repente, você tem um vazio, na tua alma, e de repente, você acha que a tua esposa, a tua esposa, pode preencher esse vazio, de repente, você acha que o teu dinheiro, a tua conta bancária, pode preencher esse vazio, cara, se não for Jesus, nada pode preencher o vazio, em nossa alma, só Jesus preenche o vazio, em nossos corações, só Jesus pode preencher, só Jesus pode trazer alegria, só Jesus pode trazer, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, que excede todo entendimento, Ele é o nosso alimento diário, Ele é o pão da vida, nós temos que estar ansiando, por esse Cristo, que ao terceiro dia, ressuscitou, Ele vive, Cristo não está morto, como colocam aí, Jesus preso no madeiro, não, a cruz está vazia, ela está vazia, porque Ele vive, e Ele ressuscitou, Cristo Ele morreu, mas Ele venceu a morte, e Ele vai voltar, para nos buscar, sabe, de repente, você está vivendo a vida de pecado, o cara é hoje, que Ele quer ter um encontro com você, não deixa para amanhã, a oportunidade, a decisão que você pode tomar, hoje, nesta oportunidade, o livro de Lucas vai dizer, louco, hoje pedirão a sua alma, o que tens preparado, e para quem será, e se Jesus te chamar hoje, como está a sua vida com Ele, seu relacionamento com Ele, como nós estamos vivendo, a nossa vida diante do Senhor, quem somos nós, quando estamos lá fora, quando a multidão, está nos observando, será que estamos negando a Cristo, a nossa fé, sabe, de repente, vocês que são jovens, vão chegar em certas rodas de amigo, que vão zombar de você, vão rir de você, por você ser crente, mas, sabe, não tenha vergonha, de mostrar quem você serve, não tenha vergonha, de falar quem você serve, que é Jesus Cristo, Nazareno, sabe, não tenha vergonha, de falar sobre Jesus, sabe, um grande meio hoje, para nós evangelizarmos, é através das redes sociais, irmãos, a rede social, ela pode alcançar, outro lado do mundo, ontem mesmo, eu estava conversando, com uma, com uma pastora, lá da França, da IBNJ, também, ela está no Senegal, e ela me mandou, alguns vídeos lá, de como é a obra missionária, falou aqui pastor, lembrei do mutirão, quando eu estive aí, sabe, hoje as redes sociais, em questão de minuto, atravessa o oceano, nós temos uma grande arma, que é o celular, para quê? Para evangelizar, para falar de Jesus, para pregar as boas novas, hoje você pode fazer live, você pode gravar vídeo, então use essa arma, que você tem, para falar de Jesus, sabe, nós temos que estar, apaixonados por almas, nós temos que estar, anseando por isso, almas para Jesus, almas para Cristo, é chegar aquele camarada, de repente, na boca de fumo, não sei, no tráfico, quem está com a vida toda errada, você fala, cara, se você continuar assim, você vai para o inferno, se você continuar, a vida de pecado, você vai para o inferno, mas se você tiver, um encontro com Jesus, ele pode te salvar, sabe, não temos que ter medo, de pregar a verdade, nós temos que pregar a verdade, sem ofender ninguém, leis que estão surgindo aí, de casamento, de homem com homem, mulher com mulher, isso é contra a palavra de Deus, no livro de Gênesis, vai dizer que no princípio, Deus criou, homem e mulher, macho e fêmea, Deus os criou, isso é abominação, diante do Senhor, e quem vai pregar contra isso, é a igreja do Senhor Jesus, João Batista, ameaçaram ele de morte, porque estava pregando sobre o pecado, e o que João Batista vai ganhar, por pregar a verdade, por pregar arrependimento, vai ter a sua cabeça arrancada, e servida na bandeja, por pregar a verdade, Pedro, ele é crucificado de cabeça para baixo, por quê? Por pregar a palavra de Deus, e quantos outros discípulos, são brutalmente assassinados, porque por seguir a Jesus, por pregar a verdade, Tiago, ele é apedrejado até a morte, ele vê o céu se abrindo, será que nós estamos dispostos, mesmo nos ameaçando, tentando nos amedrontar, surgindo leis aí de onde que for, tentando calar a igreja, será que nós vamos se acovardar, será que nós vamos se amedrontar, ou nós vamos continuar anunciando as boas novas, daquele que pode salvar, daquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva, nós temos que se posicionar, que custa a nossa vida, mas que não deixamos de anunciar as boas novas, que custe coisas, que percamos coisas, mas sabe, não percamos a presença de Deus em nossas vidas, isso vale mais do que qualquer coisa, a presença de Deus é a maior riqueza, que nós temos em nossas vidas, pelo amor de Deus, não troque isso por nada, não troque Jesus por nada na sua vida, e se você não conhece Jesus, e essa noite você tem a oportunidade, de estar entregando a sua vida para Ele, não pense que você veio aqui em vão, porque Ele marcou esse encontro com você, de repente você recebeu um convite do pastor Léo, de repente você viu nas redes sociais, mas o Espírito Santo, quando Ele estava na tua casa, Ele já estava te incomodando, te impulsionando para estar aqui esta noite, porque Ele te ama, Ele quer ter um encontro com você, o pastor Léo não pode te salvar, eu não posso te salvar, nós podemos ensinar o caminho, falar da palavra, mas aquele que andou sobre as águas, Ele pode te salvar, Ele está aqui esta noite, é Jesus de Nazaré, é o nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus, aonde você for meu irmão, fale de Jesus, aonde você colocar a planta dos teus pés, fala de Jesus, como eu falei, use suas redes sociais, fale de Jesus, fale de Cristo, pelo amor de Deus, período que vem agora, período de carnaval, quantas pessoas vão curtir, vão achar que aquilo ali, é a verdadeira alegria, vão achar que dali, passar a noite, acordado, no álcool, nas drogas, na orgia, acham que aquilo ali, é uma verdadeira alegria, mas meu irmão, a verdadeira alegria, é na presença de Deus, a verdadeira alegria, é com Jesus, é estar com Ele, sabe, eles vão lá, passar noites, em claros, vão fazer coisas lá, indevidas, vão achar que estão alegrias, mas tenho certeza, que chega em casa, bate uma tristeza, chega em casa, vem as consequências, no dia seguinte, há um vazio neles, e quem pode preencher esse vazio, é Jesus de Nazaré, quem pode transformar essas vidas, é Jesus de Nazaré, e quem vai lá pregar, somos nós, eu e você, Jesus disse, ide por todo mundo, e pregai o Evangelho, a toda criatura, nós temos que se posicionar, irmãos, como cristão, esses dias, eu vi aqui, que vocês vão fazer um evangelismo, benção, top, isso acho fenomenal, o Ud falou comigo, chega mais para Cristo, vai estar lá, enfim, benção, eu coloquei um propósito, lá no mutirão, este ano, esse ano, nós vamos fazer mais eventos, fora da igreja, do que dentro da igreja, nós vamos ir para as ruas, declarar o nome de Jesus, eu creio que Aust, vai ser tomado, pelo poder de Deus, eu creio que Nova Iguaçu, vai ser impactado, pela presença de Deus, eu creio que o Rio de Janeiro, vai ser tomado, pela presença de Deus, porque eu e você, habitamos aqui neste lugar, e nós carregamos a presença dele, nós somos sal da terra, e luz do mundo, se tem uma escuridão, aonde a luz chega, tem que iluminar, tem que glarear, e o sal, o que o sal provoca, ele gera sede, uma das qualidades do sal, é gerar sede, nós, eu e você, que somos sal da terra, e luz do mundo, nós temos que gerar sede, em quem está lá fora, eles tem que ter sede, por Cristo, eles tem que olhar, para nossas vidas, e falar, eu quero esse Jesus, que ele serve, ele não precisa de festa, de noitada, para ser feliz, porque nós somos felizes, na presença de Deus, nós somos felizes, porque nós carregamos, a presença dele, então pelo amor de Deus irmãos, não troque Jesus por nada, a Bíblia diz, que aquele que perseverar, até o fim, será salvo, persevera, você pode passar, por dias difíceis, eu também passo, você pode passar, por dificuldades, eu também passo, você pode passar, por aqueles dias, que você fala, Senhor tu não está me ouvindo, eu também passo, mas não pense, em sair dos caminhos do Senhor, não pense em desistir, porque vai valer a pena, vai valer a pena irmãos, continua firmado com Cristo, continue buscando a sua face, continue servindo, de todo o teu coração, uma vida de entrega, uma vida de renúncia, aonde Deus te levar, fale das boas novas, aonde Jesus te levar, seja no local mais rico, ou no local mais humilde, fale de Jesus, não se limite pelo local, não se limite pelo ambiente, que você está, não se sinta inferior a ninguém, você é filho do rei, do Deus Todo-Poderoso, fale de Jesus, declara as boas novas, que nós possamos ter esse sentimento, de falar sobre ele, e pelo amor de Deus, coloque Jesus, como prioridade na sua vida, sabe, eu creio que esse ano, terão mais jovens lá, que vão ser batizados nas águas, mais jovens, que serão alcançados naquele bairro, eu creio irmãos, sabe, porque nós carregamos a presença, eu entendo que é onde nós colocamos a planta, nos nossos pés, nós temos que fazer a diferença, não na nossa força, mas através do nome de Jesus, pregue as boas novas, fale sobre ele, viva para a glória dele, e como eu falei, leia a palavra, medita na palavra de dia e de noite, não tem como ser um cristão, servir a Jesus e não meditar na palavra, não tem como ser um cristão e viver uma vida de oração, não tem como irmão, é impossível, sabe, eu com os meninos ali, nós estamos, esse ano com o propósito, de ler a Bíblia completa, neste ano, ela completa, eu todos os anos, eu consigo ler, ela completa a palavra de Deus, e nesse ano, eu falei, estamos juntos, esse ano, sabe irmãos, você tem que atrair pessoas, para estar apaixonado por Jesus, sabe, você tem que atrair pessoas, para estar no propósito com você, de viver para a glória dele, que nós venhamos, esse ano, ser um cristão melhor, ler mais a palavra, sabe, uma vida de oração, uma vida de busca ao Senhor, porque ele está à procura, dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai, em espírito e em verdade, então não perca, esta oportunidade, que ele está te dando hoje, não perca a oportunidade, que Cristo está te dando, de você estar aqui, essa noite, para adorar e bendizer, o nome dele, quem sabe, essa é a última oportunidade, que nós estamos tendo, quem sabe, se Jesus não volta, essa noite, a Bíblia diz, que não sabemos o dia, e nem a hora, o arrebatamento da igreja, vai ser no abrir, e fechar de olhos, não sabemos, até quando nós vamos viver, eu já fiz sonhos, para minha vida, eu tenho sonhos, tenho muitos projetos, para minha vida, para esses anos, mas se Cristo, me levar hoje, amém, glória a Deus, por isso, glória a Deus, por isso, eu só sei, que enquanto eu estiver aqui, eu quero viver, para que o nome dele, venha a ser glorificado, que o nome dele, venha a ser exaltado, que eu possa gerar sede, naqueles que estão lá fora, que eu possa pregar, as boas novas, e aqueles que estão presos, nas garras de satanás, se libertam, através do nome de Jesus, porque o nome de Jesus, tem poder, o nome de Jesus, tem poder para curar, o nome de Jesus, tem poder para salvar, é o nome que está acima, de todo o nome, é o nome dele, confia nele, a Bíblia diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, se lança aos pés do Senhor, busque o Senhor, com todas as suas forças, com todo o seu fôlego de vida, nós temos que se derramar por ele, nós temos que estar apaixonados por ele, nós temos que se gastar por ele, não me canso de dizer isso, você de repente pode ter uma casa luxuosa, meu irmão, mas sabe, você tem Jesus na sua vida, você tem paz no seu coração, você tem paz na sua alma, porque ele, é a paz que excede todo entendimento, sabe, eu nem contei meu testemunho todo, o Senhor me levou a falar isso, irmãos, eu gosto de falar dele, falar de Jesus, eu amo falar sobre ele, eu amo, eu sou apaixonado por Cristo Jesus, sabe, que enquanto nós estivermos aqui, seja você for no clube de futebol, seja na tua família, nos seus parentes, nos seus amigos, seja na rua, fale sobre Jesus, fale sobre ele, porque ele habita no meio de nós, ele está vivo, ele está vivo, e ele está aqui esta noite, ele está aqui esta noite, ele marcou esse encontro com você, não tenha medo, de sacrificar coisas por Jesus, porque ele vale muito mais, Jesus é a nossa maior riqueza, você pode perder amigos, você pode perder seguidores nas redes sociais, por você ser cristão, podem te caluniar, podem te difamar, podem falar mal de você, mas irmãos, não volte atrás não, olhe para o alvo que é Cristo Jesus, olhe para ele, porque ele está voltando, para buscar a sua igreja, amém, pastor Léo, agradeço pela oportunidade, se você assistiu a esse vídeo, e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal, nós temos muitos outros conteúdos, que podem abençoar a sua vida, assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal, e desfrute de muita coisa, que pode potencializar, sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus, conte conosco, estamos juntos, e aí Tchau, tchau.